Música Salve rapaziada, beleza? A gente já tem um outro galpão que já saiu já no Mod Hub faz tempo A gente viu que o pessoal gostou, a gente viu que o pessoal muitos postam print Então a gente teve a ideia de estar trazendo mais essa opção de galpão Que é um galpão que é muito comum aqui no sul do Brasil E com a ajuda do nosso amigo Daito Henrique, o DH Mod Nós estamos aí trazendo ele para vocês, beleza? Bom, o galpão está em testes, voltou com o erro Agora a gente vai consertar o erro de novo e vai mandar de novo Então, como sempre né rapaziada, não tem como a gente saber quando vai sair um mod no Mod Hub Depende de passar nos testes da Giants, beleza? Bom, vamos mostrar para vocês que eles vão ter essas opções Esse aqui é o Silo Vamos entrar por aqui, dá um cliquezinho no mouse Repara no detalhe da caixopa de marimbondo Olha o detalhezinho da caixopa de marimbondo Aqui, o dali é clássico nos galpões, né? Olha, um galpão bem amplo, bastante espaço Para quem quiser estar guardando maquinária aqui dentro Aqui tu liga as luzes, ficou aqui, olha Liga as luzes Aqui a moeda, vamos abrir aqui a porta Aí entra por aqui pela moeda Aí entra por aqui Aqui a luz da rua Liga a luz da rua Entra por aqui, descarrega Tá aí, olha O secador, olha Pré-limpeza O secador, a fornalha Cliquezinho no mouse e já abre o portão de novo Aqui liga a luz desse lado Aqui eu deixei uma outra parte fechada Para quem quiser guardar aí as sementes aqui na rua Dá para empilhar que nem tudo aqui, olha Os bags de semente o cara empilha aqui E do lado pode guardar aí um caminhão, uma carreta, alguma coisa assim, né? Eu achei que ficou bem bacana para ficar protegido da chuva e coisas assim, né? Todo fechado ali E aí aqui dentro o pessoal guarda aí coletadeira, trator, olha A porta é bem larga, passa tranquilo aí a coletadeira Aqui pode guardar alguns implementos pelo lado de fora Então, estou com esse galpão Olha outra cachopa ali, olha Eita que esfraga de marimbona, hein? Que cachopa para tudo que é lado E aqui onde é que você vai Carregar, olha Aqui tu carrega Só chega aqui, olha Para fazer uns testezinhos agora aqui Vamos descarregar ali, olha Para estar mostrando para vocês Depois nós vamos mostrar as outras opções de galpão Porque na verdade serão oito modelos de galpão Estão quatro modelos, na verdade Só que aí altera as texturas Eu vou mostrar os quatro modelos que tem aqui Que eu já comprei Depois eu vou comprar os outros quatro Para mostrar para vocês Aí, olha Secador Descarregando no secador Certinho Outra coisa ainda para descarregar A gente está pensando em mandar Esse secador aqui, né? Essa parte do silo Como um ponto de venda comprável também A gente vai dar uma decorada nele por dentro Para deixar mais com cara de ponto de venda E a gente está pensando nessa possibilidade também Então aí é para o pessoal que gosta, né? De estar criando O seu próprio mapa Que nem Ah, o meu mapa aqui que eu estou jogando Eu tenho poucos pontos de venda Então a gente vai estar aí Estamos pensando nessa possibilidade, né? De estar fazendo isso E aqui Eu tenho uma letra R Aqui o arroz Que a gente carregou agora Arroz Olha aí Olha aí o arroz Caindo aí Tudo certinho Olha aí Tudo certinho Vou deixar o caminhão guardado ali E vamos lá olhar Os outros modelos de galpão Porque o que acontece? Esse galpão Quem conhece aí, né? E já segue aí mais o nosso trabalho Sabe que eu gosto muito de simular, né? Então O que acontece? A base Que nem eu fiz do outro galpão A base Se eu olhar aquele outro galpão de madeira Que a gente tem A primeira opção dele todo aberto É ele normal Aí o que acontece? Eu fiz exatamente O mesmo galpão Digamos que Ah, aí o cara quer simular Que ele juntou um dinheiro E fechou um pedaço de madeira Então é o mesmo galpão Só fechado de madeira Ah, sobrou dinheiro Agora eu quero fechar de tijolo Então tu compra o mesmo galpão E simula Que tu juntou dinheiro E fechou de tijolo na volta E a mesma premissa é aqui Esse aqui é a nossa primeira opção de galpão Olha aí A nossa primeira opção É só o galpão E uma varanda Pequena Que deu Mais nada Olha aí Mais nada Olha aí Só o galpão e a varanda Aí já tem essa outra opção Que é a varanda maior Olha aí A varanda é bem maior Aqui a varanda só de um lado Maior E desse lado não Aqui só tem uma varanda de aquilitas Não tem um secador aqui A luz é tudo padrão Igual todos os outros Liga e desliga aqui Aí a gente vem para essa opção Que é a maior Dos galpão Que ela é a mesma coisa Que lá o do silo Uma varanda grande aqui do lado Uma varanda grande E fechada aqui E fechada aqui Só que daí não tem o secador dentro O que acontece Digamos que tu compre esse silo aqui Desse jeito Ah, numa safra eu Tinha um galpão pequeno Vai lá e compra o galpão no mesmo lugar E diz que aumentou o galpão Colheu Fez toda a safra Ah, agora eu quero comprar um secador Para botar aqui Então tu tem o mesmo galpão E só como se fosse encaixado o secador e o silo Então a gente gosta de manter um padrão Para quem gosta de fazer essa questão De estar aí simulando Aquizinho do mouse Aqui o mesmo esquema Para ligar e desligar as luzes Olha Uma varanda bem grande Para estar guardando em maquinário Aqui dependendo da colheitadeira Tu consegue até entrar E largar a plataforma dela aqui Para ficar guardada Pode guardar um greleiro As carretas Essas coisas assim E esses aqui são os modelos De tijolo Tá vendo aí os tijolos Agora eu vou mostrar para vocês Vou mostrar aqui primeiro na loja Que eu vou comprar para botar aqui do outro lado O outro revestimento A gente vem aqui em construções Primeiro vamos pegar aí O outro silo E daí ele vai ser Com a textura branca da parede Aí vai ser uma textura branca Vamos comprar um silo Agora vamos comprar os galpões Aqui estão os nossos galpões Os primeiros que nós compramos Então três opção E uma que era o Seer Agora a gente vem Para três opções Dele na cor branca Eles tudo na cor branca Já está mostrando para vocês O que vai alterar mesmo O que vai alterar mesmo É só a questão da cor mesmo Da textura Porque daí vai do gosto de cada um Esse aqui é a mesma textura Bem semelhante A do silo do grangeiro Então digamos que tu queira Botar aquele silo do grangeiro E do Lost E usar esse galpão do lado Também dá Porque eles vão ficar Meio que combinando Até essa Lógico Esse aqui A estrutura dos arcos É diferente Alguma coisa A gente usou a mesma textura A gente pediu lá Para o tio grande Ele deu permissão Para a gente estar usando a textura A gente usou aí A mesma textura Então basicamente Os galpões vão ser os mesmos Olha aí Só que agora É como se fosse uma parede rebocada Daquele lá não Então essa aí vai ser a diferença Somente na textura mesmo Olha esse aqui É o galpão grande É o galpão maior Aquele que é o que imita o silo E aí depois a gente vem Só diminuindo de galpão Mas ele tem um espaço Muito bom dentro E também né Quem quiser aí Mais espaço Pode comprar Digamos que nem Compra esse aqui Que é o menor Porque eles ocupam Um espaço bom Vocês viram o tamanho Que eles ocupam na sede Peguei um espaço Bem grande aqui Está mostrando Eles para vocês Mas dá para botar Esse galpão aqui Para ter bastante espaço Para maquinário E aí tem uma varanda ali Aí tem um espaço bom Para maquinário E ainda tem Esse outro aqui Que é o que vem o silo Aí eu acredito Que vai ter espaço De sobra Para estar guardando O maquinário De vocês Vamos abrir todas as portas Aqui Olha aí Galpãozão Galpãozão Aberto Basicamente vai ser Esse aqui Esse tipo aqui De galpão E aquele outro Com aquela outra textura Que eu já havia mostrado Para vocês Ele vai ter opção Também É que aqui Eu não vou conseguir mostrar Agora para vocês Mas ele também Tem a opção Da neve Quando nevar Ele vai ficar Certinho Com a neve Para vocês verem Vai ficar tudo No telhado Certinho Não vai entrar neve Dentro do galpão Vai ter essa opção Também da neve Vai ficar bem bacana É um silo Ele é muito tradicional Aqui no sul do Brasil Mas eu acredito Que ele pode ser usado Em qualquer parte Eu acredito Que em várias partes Do Brasil Também tem Esses estilos De galpão E silo E como a gente falou Já foi enviado Para teste Logo logo Está aí Está indo Para vocês Como eu falei Não tem como A gente ter um prazo Ou uma data Então todos esses aqui Eles venham Num pack No caso Vai vir esses oito Galpão Vai baixar um mod E vai vir os oito Galpão Então tu vai ter Muita opção De galpão Baixando apenas Um mod E essa daí Era um dos intuitos Que a gente queria Principalmente Para a galera Dos consoles Que tem poucas opções De galpão BR Então tu vai baixar Um galpão E vai ter Várias e várias opções De galpão Bom rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse nosso galpão Galpão aqui Como eu falei Logo logo Vai estar sendo Liberado Para todo mundo E sempre agradecendo Muito a força Do nosso amigo DHmodding Que é o Daito O que acontece Eu modelei Esse daqui Eu fiz Montei todo ele Num farm 19 Tanto que a gente Até liberou A gente tem liberado Para o farm 19 Apenas para PC Esta versão Aqui Esta versão Aqui Que é a que eu uso Lá na nossa série Do Colono Quem olha A nossa associação É esse galpão Aqui Só que daí Aqui dentro Foi feito diferente Eu até gostei Mais desse modelo Que daí Que já foi o Daito Que fez Esse aqui Já ficou Um modelo diferente Só do secador Mas o galpão Em si é o mesmo E aí Ia ser apenas Esse galpão Só esse Ia ser só o Silo Mas daí eu pensei Ah, mas peraí Se nós tirar o Silo Tirar uns pedaços dele Dá para a gente fazer Várias versões do mesmo Então Por isso que Essa versão Completa Com todos esses galpão Só vai ter Para o 22 No 19 Já foi lançado É somente Aquela versão Que já está lá Liberado Está liberado Aqui no nosso canal Só ir lá Na nossa playlist Mods liberado Farm 19 Quem ainda não tem O nosso galpão Do farm 19 Pode estar baixando Aqui Beleza? É isso aí rapaziada Espero que vocês Tenham gostado aí Da apresentação Desse nosso galpão Eu sou Christian Da ML Mod Espero vocês No próximo vídeo Ou live E eu Ui Tchau 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 Amém.